Começo aplicando papel branco por dentro e por fora da tampinha e aí eu vou aplicar mais cola branca para colar o tecido e remover todo o excesso. Agora com a cola quente e a pasta manaria faço o acabamento, tanto na tampinha quanto na parte aí da união dos dois potinhos. Utilizo a cola quente porque gruda super bem. Já está pronto, agora é só colocar o algodão. Pode utilizar para guardar outros materiais também.